E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui os nossos passeios de final de semana Hoje a gente vai levar vocês para dar uma olhadinha Num evento de carros que está tendo no aeroporto de São Joaquim da Barra É um canal promovido pelo canal Race 100-200 E a galera já está toda reunida aqui Vocês podem ver do lado aqui O pessoal olhando os carros competindo ali na frente Mas aí eu vou levar vocês com o drone lá pertinho Para vocês darem uma olhada, tá bom? E aí pessoal, até chegar lá Aí eu vou mostrando para vocês um pouquinho aqui do caminho A gente já está aqui no entorno do aeroporto E aí eu vou explicando para vocês um pouquinho mais desse evento É um evento que ocorre anualmente aqui no aeroporto de São Joaquim da Barra Esse ano a entrada Teve dois tipos de entrada, de convite Um custa R$130,00 Que é um convite que te dá acesso aqui à competição Que os caras ficam tirando racha lá na pista do aeroporto E aí você só fica ali olhando e tal E outro convite que custa R$500,00 Que te dá almoço, café da manhã, lanche da tarde E open bar de refrigerante, algumas coisas assim Aí eu chamei o Alex e falei Alex, vamos lá dar uma olhada nesse evento Dar uma olhada no que o pessoal está fazendo lá E mostrar para a galera do canal, para todo mundo poder dar uma olhadinha nesse tipo de evento E ele é um evento anual Aí quem gostar é só pesquisar aí a página do aeroporto de São Joaquim da Barra no Facebook E aí ali vai ter um link que vai te dar acesso ao site do evento E lá no site do evento aí você pode pegar todas as informações Agora eu vou parar o carro aqui na frente E vou decolar o drone para mostrar um pouquinho de imagens aéreas para vocês Vamos lá pessoal, drone no ar Primeira imagem que a gente vai mostrar para vocês É a nossa chegada aqui na pista do aeroporto Só para explicar rapidamente para vocês Aeroportos são áreas que é proibido de você voar com o drone Mas como hoje está tendo aí um evento, esse evento no aeroporto A gente conseguiu uma autorização do DSEIA para poder fazer essas imagens sobre a pista Que normalmente não pode Mas aí nesse dia especificamente o aeroporto estava fechado para pousos e decolagens Aí a gente consegue essa autorização A gente chegou aqui bem cedinho Então vocês podem ver aí que ainda o pessoal não chegou A pista está vazia Aí vocês podem ver ali um pouquinho de São Joaquim da Barra Aí o pessoal ali começando a chegar Alguns carros só estacionados Agora a gente vai mostrar um pouquinho mais em detalhes para vocês Depois a gente vai fazer aí um voo ao redor dessa pista aí Para poder mostrar para vocês melhor o que aconteceu Tá bom? Então aí tem essas tendas, né? Tem ali algumas carretas do evento Onde estavam preparados os locais para o pessoal almoçar Conforme eu falei para vocês no início do vídeo Os banheiros Aí ali a área dos hangares Esses hangares tem avião Porque esse aeroporto funciona Então tem alguns aviões que ficam nesse lugar Certo? É um aeroporto pequeno Mas olha, muito bem cuidado E de tempos em tempos acontecem esses eventos Então vamos lá Vou mandar mais um pouquinho aqui para frente Descer um pouquinho a câmera para mostrar para vocês Então vamos lá Continuando Aí já tem alguns carros chegando Eles já estão colocando ali em exposição Para o pessoal que gosta dessa coisa de admirar o carro, né? Eu não sei como funciona Porque eu nunca fui em um evento desse E ali é a torre de controle do aeroporto Tem algumas pessoas ali Umas mesas Um campo de futebol E aí esse é o aeroporto Tá bom? Agora vamos mostrar para vocês A galera que estava ali ao redor Que não entrou no evento Mas ficou ali no evento da cerca Ao redor aqui Do aeroporto É uma... Tem plantações de cana, né? E o aeroporto ele fica fora Meio fora da cidade já É dentro da cidade Mas no... É bem no final da cidade Certo? Aí esse horário que a gente voltou Para gravar Já tinha ali Algumas pessoas Se preparando para competir No início do vídeo Eu falei que eles ficam tirando racha Mas é... Racha é uma expressão Popular, né? Que a gente usa para... Para dizer o que está acontecendo aí Na verdade é uma competição Vou chegar um pouquinho lá mais perto Para vocês poderem ver O pessoal já chegou Já está parado ali do lado Está vendo? São dois carros Que se posicionam Aí eles dão a largada E quem... Né? Eles fazem uma competição de velocidade Quem chegar lá no final da... Da pista primeiro Digamos assim É o vencedor Aí eles têm aí premiações Para... Para quem compete Vamos mostrar Abre mais um pouquinho a imagem Mostrar para vocês Olha lá Está vendo? Aí um carro saiu na frente E aí eles passam o dia Nessa competição Então é uma competição Que... Para amantes de carro, né? Pessoas que gostam de fazer É... Esse tipo de competição de velocidade Também gosta de admirar, né? Os carrões e tal E é o pessoal chegando Para... Para correr Então a graça está aí, né? Pagar para correr um pouquinho também Quem sabe No final conseguir ganhar algum prêmio Vamos dizer assim Olha lá O estacionamento já está bem mais cheio Está vendo? Já chegou bem mais gente E... Vamos lá Afastar um pouquinho Para mostrar para vocês Está vendo? Está vendo como já está bem mais lotado Aí ali no meio Está vendo? São os carros esperando a liberação Para poder entrar na pista Para poder Competir Caminhão pipa Vamos lá Olha lá os carros Lá debaixo do... Da tendo Os carros em exposição Parece ali um telão Os patrocinadores Ali tem um carro Com o capô aberto E é isso Pessoal de novo, né? Na cerquinha Olhando Vou chegar pertinho deles Ali Vou dar um zoom Para a gente Mostrar eles de perto Aí logo atrás Ali tem um loteamento Aí o pessoal Vem todo, né? Para a caminhonete E fica de boa Ali De camarote Aí Tomando cervejinha Pessoal E é uma distância próxima Onde eles estão Então Se você tiver Disposição de ficar ali Você consegue ver muito bem Você consegue ver muito bem tudo Agora eu já vou Já vou preparar Para encerrar Essas imagens aéreas E já Também encerrar o vídeo Pessoal E é isso aí Que a gente tinha Para mostrar hoje Para vocês A gente não gravou Lá dentro do evento Porque é um evento Promovido por um outro canal Aí a gente decidiu Respeitar Falei Não, não vou gravar Mas aí As imagens aéreas Que são características Aqui do canal Claro Que a gente gravou E aí foi isso aí Que a gente mostrou Para vocês Eu espero Sinceramente Que vocês tenham gostado Curte Compartilha Se inscreve aqui no canal Depois vocês Dão uma olhadinha Lá no canal 100 200 Reis 100 200 E aí vocês Dizem aí nos comentários O que vocês acharam Tá bom E Esse foi o nosso passeio De hoje Desse domingo E Até o próximo domingo